Ah, espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela senta, mais três ela mama então Eu, tu, nós bota nela O monte chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em pai Eu, tu, nós bota nela O monte chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em pai Eu, tu, nós bota nela O monte chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em pai Eu, tu, nós bota nela Eu, tu, eu, tu, eu Eu, tu, eu, tu, eu